Gostaria que fosse assim, que deixassem o mato crescer e deixassem os animais vivendo. Lenga seca, graveto primeiro, fogo na palha, mão de feiticeiro. Rastamã, oh, 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 aquilo que tu falou. Rastamã, oh, 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 oh. Rastamã, oh, 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 aquilo que tu falou. Rastamã, oh, 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 oh. Disse que em nome da alegria a tristeza não devia alcançar o coração. Disse que em nome da alegria a tristeza não devia alcançar o coração. Disse são nas páginas do dia a dia, é que se aprende a ler os segredos da vida. Dormir com saúde, acordar, com disposição de bem com o mundo. Beber água com o prazer de beber. Oh, 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 aquilo que tu falou. Rastamã, oh, 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 yeah. Rastamã, oh, oh, oh. Aquilo que tu falou. Rastamã, oh, 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 oh. Disse que em nome da alegria a tristeza não devia alcançar o coração. Disse que em nome da alegria a tristeza não devia alcançar o coração. Dias se são nas páginas do dia a dia, é que se aprende a ler os segredos da vida. Dormir com saúde, acordar, com disposição de bem com o mundo. Beber água com o prazer de beber. Oh, 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 oh. Aquilo que tu falou. Rastamã, oh, 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 oh. É, Rastamã. Oh, 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 oh. Aquilo que tu falou, rastamã Uma vela iluminava toda a casa Passaram peixe, faltava brasa Chaminé avisava pro lado de fora Que rastavizava com lenha seca Graveto, primeiro, fogo Na palha, mão de feiticeiro Lenha seca, graveto, primeiro, e fogo Eu vivo aqui já fazem 25 anos Eu cheguei aqui como turista Eu não sei dizer bem porque O que me levou a ficar por aqui Mas eu sei que assim que eu cheguei Não encontrei mais motivo pra voltar pra cidade Tchau, tchau Tchau Tchau